Olá! Esse vídeo aqui é o tipo de vídeo que eu nunca pensei que eu fosse fazer na vida. É um vídeo falando sobre um bug que existe no Windows 11 e um bug que você vai adorar descobrir como que você ativa ele porque ele turbina o seu computador. Isso mesmo, é um bug que deixa o seu computador mais rápido. E essa é a primeira vez na vida que eu vejo isso acontecer. É isso que eu vou contar para vocês logo depois da vida. Então vai embora que o vídeo já vai começar. Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Sérgio Tec. O meu nome é Sérgio e você é muito bem-vindo aqui no meu canal. Se você for novo aqui, aproveite e inscreva-se aqui no Sérgio Tec. Não se esqueça de também dar o like no vídeo para dar aquela força para o trabalho que eu faço aqui no canal com muito carinho para todos vocês. E se você já for inscrito aqui do Sérgio Tec, se você quiser e você puder me ajudar mais ainda para que eu continue a fazer o meu trabalho aqui no canal, considera tornar-se membro aqui do Sérgio Tec. Pois eu vou fazer questão de colocar o seu nome e a sua foto aqui na tela, junto com esse montão de gente bonita aqui. Que são os membros aqui do canal para mostrar para todo mundo carinho, a força enorme que vocês vêm dando para o trabalho que eu faço aqui no Sérgio Tec. Tá bom pessoal? Gente, esse aqui realmente é uma coisa inédita que eu vi acontecer na história do Windows. Pelo menos que eu me lembre. É um bug que turbina o seu computador. Para quem acompanha o canal aqui há um certo tempo, tem uma reclamação que vem acontecendo ultimamente com os usuários, especialmente no Windows 11, que o explorador de arquivos dele, o File Explorer, ele não está tão rápido como ele deveria ser. Inclusive quando a gente testa algumas versões, como as versões Insider, a gente percebe que parece que a versão que está lá no update futuro, que é o 23H2, que já está disponível para quem é Insider, parece que ele é muito mais rápido, ele é muito mais fluido do que é o da versão final que a gente tem. Quando você entra em uma pasta que tem vários arquivos, várias fotos, várias músicas, coisas assim, ele leva um tempinho enchendo aquela barra na parte de cima, né? para ele mostrar para você todo o conteúdo que tem na pasta, as miniaturas e essas coisas assim. E tem um bug que ele faz isso não acontecer. Quando você abre a pasta, ele já está com tudo aberto instantaneamente, não importa o número de arquivos que você tenha dentro dessas pastas. E esse bug está deixando ele até mais rápido do que ele seria lá na versão 23H2. E isso deixa a gente com a pulga atrás da orelha. Como é que pode um bug fazer o sistema operacional funcionar melhor? Isso aqui realmente é muito interessante e eu vou mostrar para você como é que você ativa ele no seu PC, se você quiser dar uma turbinada, tá? Vale para todas as versões do Windows 11, desde a versão Canary, que é aquela Insider lá, que é a top de linha Insider, até o 21H2. Olha só, então ele pega todas as versões ali do Windows, tanto a versão Home como a versão Professional. Então vamos lá, onde que eu peguei essa coisa maluca aqui? Eu peguei aqui no site, que é aqui do Newin, e eles também estão achando espetacularmente interessante essa história aqui. Como é que eles descobriram? Tem alguns usuários ali do Twitter, que agora chama X, que eles começaram a fazer um teste, e falaram, pô, mas eu estava fazendo um teste aqui com o explorador de arquivos aqui no Windows 11, e eu peguei uma pasta que tinha, que tinha, aqui quer ver, o cara até disse aqui, cadê? Ele falou aqui, ele pegou uma pasta que tinha músicas, que tinha mais de 1.800 músicas, né? Com subpastas e mais de 25 mil arquivos, e todos eles abriram tipo assim instantaneamente, tipo ele leu tudo na hora, e para quem usa o Windows, você sabe que não é assim que acontece, quando você sabe uma pasta que tem muito arquivo, ele demora um pouquinho para ele carregar tudo aquilo ali, né? Mas, depois que o cara fez esse bug, ele descobriu que o negócio funciona. Bom, ele descobriu o bug sem querer, na verdade, né? Como que é esse bug? Deixa eu até ela diminuir a minha tela aqui, para vocês verem exatamente o que é esse bug, né? Como que a gente usa esse recurso. Tanto quando a gente usa o Edge, como quando a gente usa o explorador de arquivos do Windows, ele tem um atalho que você deixa ele em tela cheia, que é a tecla F11 no seu teclado, que é essa tecla aqui, quando você aperta a tecla F11, está vendo que ele fica em tela cheia? Ele some com a barra aqui de tarefas, some com essa barra aqui de endereço, ele fica tudo assim, cheinho, para você poder usar, está vendo? Fica a página inteira assim, e muitas pessoas gostam até de usar o computador assim, até para eu fazer vídeo aqui, fica até mais fácil se eu deixar assim, em tela cheia, porque não pega a barra de tarefas, não pega outras coisas, né? Mas no explorador de arquivos aqui do Windows, acontece a mesma coisa, você pode fazer acontecer a mesma coisa, e eu vou mostrar para vocês aqui, deixa eu abrir aqui o explorador aqui de arquivos, então quando a gente abre ele aqui, se você apertar a tecla F11 também, ele fica em tela cheia também, acontece a mesma coisa no Windows, e quando você faz isso daqui, você vê que você não tem mais a barra de tarefas aqui em cima, e para você ver a barra de endereços, você precisa deixar o mouse aqui na parte de cima, para ela aparecer, depois que você move o mouse, você percebe que ela some, né? Isso aqui é para você usar em tela cheia, e quando você pega uma pasta que tem muitos arquivos, só o fato de você deixar em tela cheia, e depois você volta, né? Aperta o F11 de novo, para ele voltar para o padrão dele, já deixa ele mais rápido. Eu fiz o teste aqui no meu PC, mas aqui no meu PC, realmente eu não tenho pastas que tem um monte de arquivos, eu não tenho mesmo, então para mim não deu nada lá de diferença, porque eu tenho pastas que tem, sei lá, 50, 60 arquivos dentro delas, como a pasta que eu estou aqui gravando o vídeo aqui, que eu pego lá, thumb nele, para o canal, tudo. Mas deu para vocês verem que na hora que eu mandei abrir, vocês já viram que estava tudo carregado, não estava nada sendo enchido assim, estava tudo pronto já, né? Esse bug aqui é simplesmente isso, né? Se a gente pegar aqui uma outra pasta aqui, está vendo? Eu nem tinha entrado aqui nessa pasta ainda, olha aqui, está tudo pronto. Esse daqui até os arquivos que eu preciso até apagar, que são os arquivos que eu usei quando eu fiz o review desse mouse aqui, que inclusive está aqui no canal já faz uns 15 dias já. E ele abre instantaneamente, então realmente esse bug, ele melhora o Windows, ele deixa ele mais rápido, não sei porquê, ninguém ainda descobriu porquê, talvez seja por causa de alguma instrução, alguma parte que ele tem que ficar fazendo indexação ali de arquivo, toda vez que você entra na pasta e sai, sei lá, alguma coisa assim, que faz ele ficar, que faz ele ficar mais lento quando você está usando o Windows, mas quando você abre ele, né? Aqui no modo, aqui no modo janela, aqui no modo tela cheia, e você volta, ele deve dar algum bug que ele desativa a parte que faz a indexação ou alguma outra coisa que aqui o Windows fica fazendo debaixo dos panos aqui, e aí ele funciona mais rápido. Então talvez seja isso, o bug que as pessoas descobriram nele, mas eu gostei muito disso e eu vou usar muito, porque poxa, quando você pega alguma pasta que tem muitos arquivos, muitas coisas assim, é muito mais prático se você conseguir ver tudo que está na pasta instantaneamente, isso aqui realmente é muito mais útil do que você ter que ficar esperando ele ficar carregando as coisas. Uma coisa que você percebe bastante é quando você pega algum HD que estava em outro computador e você usa um desses cases aqui, né? Para você fazer HD externo, que inclusive na descrição do vídeo tem links para vocês que quiserem comprar esses cases para vocês fazerem HDs externos. Vocês percebem que quando vocês pegam um HD que está em outro computador e você põe em outro PC, quando você vai entrar nele pela primeira vez, você vê que fica uma eternidade aquela barrinha aqui, aqui que ele fica em verde e ele fica enchendo essa barrinha aqui, às vezes demora até uma hora para ele abrir a pasta, dependendo do tamanho que é o HD. E com esse bug, aparentemente ele vai direto, instantâneo e não vai dar problema. Isso aqui eu gostei muitíssimo, é uma coisa que eu espero que venha por padrão quando chegar o 23H28. Porque imagina só, se ele vier instantâneo assim e abrindo as pastas rapidinho para a gente assim, vai ficar muito mais fluido. E é mais uma das coisas que as pessoas falaram, além dele abrir as coisas mais rápido, de você já ver o conteúdo da pasta mais rápido, ele melhora a pesquisa também do Windows, então ele faz a pesquisa mais rápido. Então se você quiser fazer alguma pesquisa nesse campo aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui. Se vocês quiserem fazer aqui alguma pesquisa nesse campo aqui de pesquisa, por exemplo, ele já vai abrir, ele faz isso mais rápido também. Então é uma coisa que eu achei bem legal, é um bug bom, não é um bug ruim, né? Quisera eu, todos os bugs que nós temos no Windows fossem desse jeito, né? Bugs que melhoram a vida da gente, é muito melhor. Isso é mais um hack do que um bug, né? Ele é um cheat e não um bug, na verdade, ele ajuda bastante. Mas eu quero que vocês façam o teste aí com o computador de vocês também. Como não precisa fazer modificação nenhuma no seu PC, é só você abrir o explorador de arquivos e apertar a tecla F11 no seu teclado, né? Aperta, ele vai ficar em tela cheia e aperta de novo, ele volta ao normal. E aí você faz aí a navegação pelas suas pastas, pelos seus arquivos e vê se você vai notar a diferença aí. Eu notei agora que eu vi que eu estava, que eu agora estava até gravando agora, que naquela pasta de vídeo que eu entrei, que eu não tinha entrado nela ainda, né? Antes, né? Para ele criá-la as thumbnails e aqueles arquivos ali que estavam em miniatura, eu vi que estava instantâneo já e geralmente não é assim. Ele precisa primeiro carregá-la a miniatura e depois ele mostra, mesmo estando em um... opa! Mesmo ele estando em um SSD e tudo, ele é sempre instantâneo. E aqui foi instantâneo. Então, eu achei isso muito curioso. E espero que vocês façam o teste aí e que vocês escrevam depois embaixo aqui nos comentários, se isso foi só uma impressão que eu tive aqui ou se realmente esses depoimentos dessas pessoas aqui realmente está sendo relevante, está sendo verdade mesmo para todos os casos, tá bom, gente? Escreva depois embaixo aqui nos comentários para eu ver qual que é a performance que está dando diferença no computador de vocês aí. Mas eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você de alguma maneira. Se você for novo aqui no canal, aproveite e inscreva-se aqui no Sérgio Tech. Não se esqueça de também dar um like no vídeo para dar aquela força para o meu trabalho aqui no canal. E se você já for inscrito aqui no Sérgio Tech, se você quiser e você puder me ajudar mais ainda para que eu continue a fazer o meu trabalho aqui no canal, considere tornar-se membro aqui do Sérgio Tech, pois eu vou fazer questão de colocar o seu nome e a sua foto aqui na tela, junto com esse montão de gente bonita aqui, para mostrar para todo mundo carinho e a força enorme que vocês vêm dando para o trabalho que eu faço aqui no canal. Tá bom, pessoal? Eu posto vídeo aqui no canal quase todos os dias às 11 horas da manhã e eu espero do fundo do coração vê-los aqui no próximo vídeo que eu postar aqui, se Deus quiser, amanhã. Tá bom, gente? Um abração para todos vocês. Eu espero que vocês fiquem muito bem, que vocês fiquem com Deus e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, gente! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto